E aí Zé Lê Coxinha, não diz aí minha autarquia, ainda não comprou o livro. Comprei Coxinha. Ih rapaz, eu não comprei ainda não, ó o livro Tesouro do Espírito Santo não, do pregador Cícero Santo. Rapaz minha autarquia. Não rapaz, é. Ensina um livro porreta Isaia, um livro que fala. Eu abençoado, né Coxinha. Minha autarquia, mas aí tu vai ter que comprar. É bom sim, eu vou falar amanhã pro Cícero Santo pra me vender o livro. É bom demais, o Trevouro do Espírito Santo, é um livro bacana ó, pensa. Faz assim, faz assim, eu vou comprar o livro pra tu. O outro vai comprar o Doquinha. É, vocês vão comprar, não precisa não rapaz, eu vou falar com ele e vou comprar. Porque tu não quer né, mais dinheiro nós temos. Pra comprar um, dois, três, Doquinha compra até cinco no nome dele. Pode crer, Doquinha é o cara. É Coxinha, eu tenho certeza, tu mesmo Doquinha. Não tem dinheiro não, Coxinha. O Doquinha disse que tem dinheiro condenado. Tenha certeza Isaia, você é um caminhão carregado de banana madura. Pense no autarquia você Isaia, eu tava falando pro Doquinha. É, eu tava falando mesmo de tu Isaia. E você ia comprar o livro e ia mostrar pra todo mundo sobre o livro né. É isso aí, minha autarquia. Pense Isaia. Vocês são engraçados ó, rapaz eu vou bem ali ó. Vai porque que é, falta de comprar o livro não é. Compre o livro do Cícero Santos, você vai ser abençoado. É rapaz, é. Se vá meu autarquia. Avô, vou até passar na casa do Cícero Santos agora pra comprar. Ele vai comprar, Coxinha. Ih avô viu, falou. Embora, carniz. Doquinha, deixa eu te falar um negócio aqui. Pense no cara veaco. Pense no liseira, esse Isaia. Pense num cabra que não paga ninguém vivo. Ele é veaco. Coxinha, será que o Doquinha ali compra um fósforo e quer o troco. Deixa eu te falar mais ainda. Pense na autarquia. Vai comprar o livro, Coxinha. Ele foi lá na casa do Cícero. Eu vou ligar pro Cícero agora. Vou ligar e dizer que ele não paga ninguém. É um veaco, cê é vergonha. Se for fiado, não vende. Não vende de jeito nenhum. Quer o celular daqui pra me ligar? Cadê? Cadê o celular? Me dá aí. Me dá aí. Vou ligar agora. Vou ligar agora. Me dá aí. Me dá aí. Me dá aí.